Música Duas situações dramáticas tiveram um desfecho feliz na Bahia. A polícia encontrou Paolo Razelli, de 53 anos, no meio da mata, em Trancoso, no sul da Bahia. O empresário italiano, que mora há sete anos na região, ficou quatro dias desaparecido. Estava desidratado e desorientado. Olha aqui, Sura. Sura. Olha aí, Sura. O faro apurado de Sura, de três anos, e de Bruna, de dois anos, duas cadelas treinadas, ajudou os policiais. A família tinha entregue aos PMs palmilhas de sapatos e camisas de Paolo. Foi apresentado mais uma vez o autor do desaparecido para os cães de busca. E a cadela K9 Sura, da raça Blue de Raul, conseguiu trilhar por dentro da mata. E, graças a Deus, atingiu o objetivo com êxito, encontrando o desaparecido. Sura e Bruna têm mais três parceiros no canil. Na Idade Média, cães com essas características eram usados para farejar cervos e javalis. Hoje, são treinados para localizar drogas, armas, munição e também rastrear pessoas. Ele trabalha de forma lúdica. Ele não tem desgaste no trabalho. Ele está fazendo ali como se fosse uma brincadeira. Ele faz tudo para poder receber aquela bolinha, aquele brinquedo, aquele afago. Então, é um trabalho bastante gratificante e importante para a segurança pública, para a medicina. Em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, um cãozinho de 11 anos foi o primeiro a perceber que a casa da família estava pegando fogo. Bob dormia com Dona Aline, de 83 anos, neste quarto. Ao ver o fogo que começou no ventilador, o cãozinho levou ao quarto ao lado um pano em chamas. Era onde estava a cuidadora Luciene e seu Ivaldo, de 86 anos. Nenhum deles tinha percebido nada. Só com o aviso de Bob é que conseguiram escapar. Quando eu vi ele com o paninho, aí eu fui até o quarto. Aí estava o ventilador, já em chama. Foi que eu falei, chamei Dona Aline. Dona Aline, levanta que está pegando fogo. Aí foi que ela veio, saiu e a gente tentando apagar o fogo. Se não fosse Bob, a gente tinha morrido. Para mim ele foi tudo, tudo, porque se não fosse ele, eu não tinha acordado e nem a menina sabia que meu quarto estava pegando fogo. Filhas de Dona Aline e seu Ivaldo. Uma gratidão por Deus e pelo cachorro e a enfermeira que salvaram meus pais. Graças a Deus, a Luciene e a Bob.